Música Então, pessoal, para quem tem dificuldades de entender os gráficos de crochê, sejam em revistas ou mesmo na web, pelo motivo de não conhecer os sinais e as abdeviações, hoje venho por este vídeo explicar para vocês detalhadamente. Vamos lá, então. Aqui, como vocês estão vendo, nós temos o ponto correntinha, que é a base do início do crochê, aonde trabalhamos a partir da correntinha o cordão de correntes. Nas revistas, geralmente, vem escrito os nomes dos pontos através de abreviações. No caso da correntinha, como mostra a foto, tem o parêntese, seguido da abreviação, que é C-O-R-R. Depois, é fechado com outro parêntese. Já a figura que representa a correntinha é uma bolinha, seja ela redonda ou oval, ela indica que é o ponto correntinha. Isso na teoria. Já no prático, é bem diferente. Vamos ver agora. Com o fio do lado esquerdo curto e o longo do direito, nós vamos iniciar introduzindo a agulha de cima para baixo. Vamos virar uma vez, duas. Vamos agora laçar o fio e arrematar dentro da argolinha que se formou. Vamos puxar o fio e aqui se formou a nossa correntinha. Vou fazer novamente com o fio curto do lado esquerdo e o longo do direito. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, vou virar uma vez, duas. Vou agora segurar dessa forma, vou laçar o fio, segurar aqui embaixo e trazer o fio dentro da argolinha, formando uma correntinha, como vocês podem ver. Agora, nós vamos iniciar o cordão de correntes. Vou laçar o fio, vou laçar o fio, vou trazer ele dentro da argolinha, ou seja, da correntinha que se formou. Vou novamente. E outra vez, vou laçando o fio, trazendo dentro das correntinhas que se formaram, até finalizar o nosso cordão de correntes. E vamos trabalhando dessa forma, ficando pronto o nosso cordão de correntinhas. Aqui, como vocês podem ver, nós temos o ponto baixo, que pode ser iniciado pelo cordão de correntes, como também acima de sequências de outros pontos. O ponto baixo tem como abreviação as letras P e B, que é indicada entre os dois parênteses, como mostra a figura. A letra P indica a palavra ponto, e a letra B indica a palavra baixo. Já o desenho da figura que representa o ponto baixo, é a letra X, ou o sinal de mais, podendo ser representada por qualquer um dos dois. Vamos, então, ao prático. Para executar o nosso ponto baixo, trabalhei aqui dez correntinhas, vou contar a partir da agulha uma correntinha. Na segunda, vou introduzir a agulha, buscar o fio, trazer na frente, sobrando duas correntinhas. Eu laço o fio e arremato as duas juntas. Introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, laço e arremato as duas argolinhas juntas. Novamente. Laço, trago na frente, laço novamente e arremato as duas juntas. Sempre dessa forma. Laço e arremato as duas argolinhas. Introduzo a agulha, busco o fio, laço e arremato. E nós vamos trabalhando desta forma, até finalizar todas as correntinhas. Sempre, laçando e arrematando as duas argolinhas da agulha. Aqui, vou chegar no final, introduzo a agulha, laço e arremato. Ficando pronto o nosso ponto baixo. Em seguida, nós temos o ponto baixíssimo, que pode ser usado para finalizar uma carreira, ou ser trabalhado acima de qualquer ponto executado. No desenho da tela, ele é trabalhado acima dos pontos baixos, como vocês podem ver. O ponto baixíssimo tem como abreviação as letras P, B e X, que é representada dentro do parêntese, como mostra a figura. A letra P, significa a palavra ponto, e as letras B e X, na sequência juntas, significam a palavra baixíssimo. Já o desenho que representa o ponto baixíssimo, é uma bolinha, porém, ela é pintada e preenchida por dentro, na cor preta, como mostra a figura. Vejam agora no prático. Aqui, nós temos uma carreira de pontos baixos, e vamos iniciar agora o nosso ponto baixíssimo. Vou virar a minha peça do outro lado, vou aqui no primeiro ponto de base, introduzir a agulha, trazer o fio que está lá atrás na frente, e vamos arrematar uma argolinha dentro da outra. Fiz meu primeiro ponto baixíssimo, vou no próximo ponto de base, trago o fio na frente, arremato uma argolinha dentro da outra. Novamente, levo a agulha lá atrás, trago o fio na frente, arremato uma argolinha dentro da outra. Sempre dessa forma, introduzindo a agulha lá atrás, trazendo o fio na frente, e arrematando uma argolinha dentro da outra. Até finalizar todos os pontos da nossa carreira. Arremato, introduzo a agulha novamente, e arremato uma argolinha dentro da outra. Chegando aqui no final, faço da mesma forma, e arremato uma argolinha dentro da outra. Ficando pronto o nosso ponto baixíssimo. Agora, aqui nós temos o meio ponto alto, que pode ser trabalhado através do cordão de correntes, e também acima de pontos executados em carreiras. A abreviação do meio ponto alto, usada dentro do parêntese, são as letras M, P e A, como indica o desenho. A letra M, significa a palavra meio, a letra P, significa a palavra ponto, e a letra A, significa a palavra alto. Já o desenho que representa o meio ponto alto, é a figura de um T alongado, como vocês podem ver na tela. Vamos ao prático agora. Para execução do nosso meio ponto alto, trabalhei aqui nove correntinhas. Agora, vou laçar o fio, contar a partir da agulha uma correntinha, duas. Na terceira, vou introduzir a agulha, buscar o fio, trazer ele aqui na frente, sobrando três correntinhas na agulha, laço, arremato as três juntas. Laço o fio novamente, vou na próxima correntinha, busco o fio lá atrás, sobrando três correntinhas, laço, arremato as três juntas. Laço novamente, busco o fio lá atrás, laço e arremato as três juntas. Sempre dessa forma. Introduzindo a agulha na correntinha, buscando o fio lá atrás, laçando e arrematando as três juntas. Sempre trabalhando em cada correntinha, até finalizar a última do nosso cordão. Cheguei aqui no final, laço e arremato as três juntas, ficando pronto os nossos meio pontos altos. Aqui nós temos o ponto alto, que é iniciado de um cordão de correntes, e também pode ser trabalhado acima dos pontos nas carreiras de um trabalho em crochê. O ponto alto tem como abreviação as letras P e A, que são representadas dentro do parêntese, como vocês podem ver na figura da tela. A letra P significa a palavra ponto, e a letra A significa a palavra alto. Agora, o desenho que representa o ponto alto é um T alongado, com um traço abaixo e caído, como mostra a figura da tela. Agora, vamos ao prático. Agora, nós vamos executar o ponto alto, trabalhei aqui dez correntinhas, vou laçar o fio, contar a partir da agulha uma correntinha, duas, três, na quarta, vou introduzir a agulha, buscar o fio lá atrás, sobrando três argolinhas na agulha, vou laçar, arrematar duas, sobrando duas, laço, arremato mais duas. Laço novamente, vou na próxima correntinha, busco o fio lá atrás, laço, arremato duas argolinhas, laço e arremato mais duas. Laço, introduzo a agulha, busco o fio, laço, arremato duas, laço, arremato duas. Novamente, introduzo a agulha, trago o fio na frente, laço, arremato duas e mais duas. Sempre dessa forma, até finalizar todas as correntinhas. Introduzindo a agulha, trazendo o fio na frente, arrematando duas e duas. E vamos finalizar aqui a última, laçando, arrematando duas e duas, ficando pronto o nosso ponto alto. Aqui, vocês estão vendo o ponto alto duplo, que também é iniciado de um cordão de correntes e é trabalhado acima de pontos em carreiras. A abreviação do ponto alto duplo são as letras P, A, D, como mostra dentro do parêntese na figura da tela. A letra P significa a palavra ponto, a letra A significa a palavra alto e a letra D significa a palavra duplo. Agora, o desenho que indica o ponto alto duplo é a figura de um T alongado, com dois traços abaixo e caídos, como é mostrado na tela. Agora, damos início ao prático. Aqui, para nós trabalharmos o ponto alto duplo, fiz 11 correntinhas. Vou laçar o fio uma vez, duas, vou contar a parte da agulha, uma correntinha, duas, três, quatro. Na quinta, vou introduzir a agulha, buscar o fio lá atrás, sobraram quatro argolinhas na agulha, vou laçar o fio, arrematar dois, mais dois, mais dois. Laço o fio duas vezes, vou na próxima correntinha, trago o fio na frente, laço, arremato dois, mais dois e mais dois. Laço o fio duas vezes, vamos lá atrás, laço o fio, arremato dois, mais dois e mais dois. Laço duas vezes, vou na próxima correntinha, trago o fio na frente, laço, arremato dois, dois e mais dois. Nós vamos trabalhando dessa forma, até finalizar todas as correntinhas, trabalhando e arrematando de dois em dois. Vou laçar o fio duas vezes, buscar o fio lá atrás, arremato dois, mais dois e mais dois. Laço o fio novamente, introduz a agulha, busco o fio, arremato dois, mais dois e mais dois. Finalizando o nosso ponto alto duplo. Agora, temos aqui o ponto alto triplo, que é iniciado também de uma sequência de correntinhas, ou seja, de um cordão de correntes, podendo ser trabalhado acima de carreiras de pontos. A abreviação que usamos para este ponto são as letras PAT, como mostra o parênteses na figura da tela. A letra P significa a palavra ponto, a letra A significa a palavra alto e a letra T significa a palavra triplo. Já o desenho que indica o ponto alto triplo é a figura de um T alongado, com três traços abaixo e caídos, como vocês podem ver na tela. Vamos ver agora no prático. Para execução do ponto alto triplo, trabalhei aqui 12 correntinhas, vou agora laçar o fio uma vez, duas, três. Vou contar a partir da agulha uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, vou introduzir a agulha, buscar o fio lá atrás, vejam que sobraram cinco argolinhas na agulha. Vou laçar o fio, arrematar dois, laçar, arrematar mais dois, laçar, arrematar mais dois e mais dois. Novamente, vou laçar o fio três vezes, vou na próxima correntinha, buscar o fio lá atrás, vou laçar o fio e arrematar de dois em dois. Laço, arremato dois, laço, arremato dois. Laço o fio três vezes, vou na próxima correntinha, laço, arremato dois, laço, arremato mais dois, laço dois e mais dois. Novamente, laço o fio três vezes, vou na próxima correntinha, busco o fio lá atrás, laço, arremato dois, laço, arremato dois, laço, arremato dois e mais dois. Nós vamos trabalhando sempre dessa forma, laçando o fio três vezes, introduzindo a agulha, buscando o fio lá atrás, laçando e arrematando de dois em dois. Laço, arremato dois, laço, arremato dois. Mais uma vez, nós vamos laçar o fio três vezes, vou introduzir a agulha na próxima correntinha, laçar e arrematar de dois em dois. Laço, arremato dois e mais dois. E agora, por último, vou laçar o fio novamente três vezes, vou introduzir a agulha na correntinha final, vou laçar e arrematar dois, mais dois, mais dois e finalizar arrematando o último. Ficando pronto o nosso ponto alto triplo. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, se gostaram, cliquem em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais, para que outras pessoas possam aprender. E se você gostou da videoaula, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho clicando em cima dele, para receber atualizações de todo o conteúdo aqui do canal. E até o próximo vídeo.